O que você quer dizer? O que você quer dizer? Que os jogadores são um bom porquê. Que os jogadores são muito importantes. Olha, olha, olha aí. O que você quer dizer? Então, olhe, tem um palco de rio A que tem um palco de 1. Então, olhe, tem um palco de rio A que tem um palco de 1. Vou fazer isso. Ah, você pode fazer isso? Sim. Bom dia, meu irmão. 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 Bom dia, meu irmão.